E a pouco voltou, né? Mancando, é verdade. Tá aí, ó, no meio-campo, Thiago Marques. Bastante aquele pisão. Olha o Figueirense tentando responder. Depois que a bola parar aqui em Santa Catarina. Bola levantada na área, o toque de cabeça! Chegada boa do Rafael! Foi pra bola o Ivan Figueirense. Tenta aí se recompor, Thiago Real tá bem. Tá em cima da bola. Ficou com a escura no meio, atrasada, falta em cima do Rafael Marques. Balano, mais atrás. O Thiago perde, tem o Giovani também. Perde a oportunidade do Curitiba. Rafael Marques! Olha o cara da bola. Bate pra frente. Consegue conectar com o Giovani. Bom giro, chegou o Rafael Marques, esperto. Recuperou a posse de bola. Mas já tá com o Tony. O Renato Brasileiro tem vitória e Paraná. Coladinho na nossa transmissão. Esse é o Rafael Marques. Vai tentar, tá aí também o Rafa Marques. Estilo do Betinho. Esse é o Antônio, vai rodando a bola. Agora tentou... Um chutão com o Renato. Bateu no braço, mas foi involuntário. Muito rápido, né? Rafael Marques. Limpou, bateu de canhota! Opa! Canetou! Boa jogada aí do William... Um pop. Rafael Marques. Foi só na boa ali o Jussani. Segue 0x0 aqui no Serra Doura. Pela falta de criatividade, né? Pela falta de intensidade, principalmente. Do meio pra frente, né? O setor defensivo tá bem. Bem postado, tá seguro. Agora do meio pra frente, falta mais qualidade. Falta capacidade, tem de curtir. Tem gol! O Ione Gonzalez marca pro Flux. 1x0 pra cima do Inter. Já, já o Vila vai mexer. Vai conversando. Olha o erro de passe. Rafael Marques, pé esquerdo! A bola desirrou. Se batesse a meta de 5 mil torcedores aqui no próximo jogo, seria 15 reais. Por aí vai. Mas, pelo jeito, aqui eu não sou muito boa de estimativa, mas não parece 5 mil no estádio. Incesso. Precisamente, mais em 2017. O time esteve presente em 21 rodadas dentro do G4. E no fim da competição, acabou ficando de fora. E no fim da competição, acabou ficando de fora.